E ora boas galera, cá estamos finalmente com o vídeo do Lutz. Um vídeo bastante curto, mas para todos entenderem como enviar o Lutz. Ok, vamos lá, estão a ver. Vocês aqui, está a dar a live, carregam aqui, vão à descrição do vídeo e cá em baixo, onde está aqui agora a sinalada azul, está o link do Lutz. Vocês carregam no link do Lutz, automaticamente ele abre. Vocês vão ver aqui, carregam aqui tip, carregam no azul. Agora cá em cima, metem o vosso nome, o nome que vocês querem. Lá aqui, lá em cima, onde diz name, carregam, metem o vosso nomezinho. Ok, cá em baixo, metem o vosso e-mail, onde vocês querem receber depois o mail da confirmação e aqui escrevem o que vocês quiserem. Como podem ver aqui com os dedinhos todos bonitos, escrevem a mensagem que querem. Ou seja, depois metem aqui, não sou um robô, esperem que tenha a confirmação. Ok, e metem cá em cima, carregam no azul. Check in tip, ou o que é que eu lhe disse, já nem vi. Vamos lá ver aí. No fim de enviar, aparece esta mensagem. Esperam um bocadinho, não fecham logo a imagem. Esperam um bocadinho, poucos segundos. E podem ver, eu agora andei para baixo, recebi aqui o mail e aqui no mail basta confirmar tip. Confirme tip. Ao carregarem isto, ele vai dizer tip is out. Automaticamente enviou a mensagem. Ok, está certo? Espero que tenham gostado, deixem o vosso like, subscrevam-se e fui!